Fala criativos e criativas, tudo beleza, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse efeito aqui bem bacana de imagem pixelada ou pixelizada, como se fossem esses pixels saindo dela, formando esses fragmentos como se ela estivesse se desfazendo no ar. Um efeito bem bacana que pode deixar os seus projetos ainda mais atrativos. Dá para fazer muita coisa a partir desse efeito, a partir das imagens que você pode gerar com esse efeito. E muito simples, utilizando o Photoshop, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz essa imagem e como você pode fazer também, beleza? Vamos lá! Fala criativos e criativa, tudo beleza? Eu me chamo Rafael Costa e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Clube do Design. Olha só criativos, é o seguinte, eu estou com o meu Photoshop aqui aberto para te mostrar o efeito que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Que é esse efeito aqui de imagem pixelada ou pixelizada, como se fossem esses pixels saindo dela, né? Formando esses fragmentos, né? Como se ela estivesse se desfazendo. É um efeito muito legal e dá para você fazer muita coisa a partir disso aqui. Imagem para redes sociais, artes para banners, enfim, dá para fazer muita coisa, cara. O importante é você saber fazer esse efeito aqui. As ideias que vão surgir a partir daí já vai ser com você. Olha só criativo, para fazer esse efeito, a gente vai utilizar as ações da Envato Elements, tá? Eu já falei bastante aqui no canal sobre a Envato. A Envato, ela é uma plataforma onde são compartilhados vários tipos de arquivos profissionais, em nível profissional, para que você possa utilizar nos seus projetos, tá? Então, são utilizados desde arquivos de vídeo, bancos de imagens, você tem mockups. E uma das coisas que tem aqui no site que eu acho muito legal são as ações, as ações e as pré-definições. Eu ainda não falei aqui no canal sobre as ações, então esse vai ser o primeiro vídeo onde eu vou mostrar as ações do Photoshop que você pode utilizar nos seus projetos. As ações, se você não sabe o que é uma ação, é um conjunto de ações que já são pré-definidas, eles são agrupadas, são guardadas, e aí você ativa essas ações e o Photoshop meio que trabalha sozinho ali para fazer aquele passo a passo para você alcançar um determinado efeito, tá bom? Então, olha só, eu já estou aqui no site da Envato Elements, você pode acessar esse site através aqui do endereço elements.envato.com.pt-br, mas você pode acessar também através do link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, aqui você vai acessar aqui no menu superior, nesse menu aqui onde tem tudo que você pode baixar, né? Tem músicas, efeitos sonoros, mockups, tem gráficos que são arquivos prontos, enfim, tem coisa pra caramba, mas a gente vai focar nessa opção bem aqui que é a Ads Ons, tá? Essa opção bem aqui, e a gente vai escolher esse link aqui que é ações e pré-definições. Vou clicar nele para você ver o que vai aparecer. Aqui ele vai mostrar todas as ações que tem disponível, tá? Então, você vai encontrar uma série de efeitos, olha, aqui tem efeito de tempestade no deserto, pintura em aquarela, tem efeitos de texto, olha aqui, a imagem como se ele tivesse, como se a pessoa tivesse energizada, dupla exposição, texto retrô, enfim, tem uma infinidade aqui de ações, ou seja, tudo são um conjunto de ações que você pode aplicar na sua imagem, e o Photoshop vai fazer automaticamente, porque elas já foram criadas aí pra fazer esses efeitos, tá bom? Então, você vê que tem várias páginas aqui com vários efeitos, enfim. Aqui eu tô com essa, a página onde tá o arquivo que eu quero baixar, que é esse efeito de ação pixelada do Photoshop, tá? Você pode acessar esse mesmo arquivo aqui, eu vou deixar o link também pra essa página, pra você ir direto para o efeito, tá? Então, olha só, aqui vale uma breve explicação que, nessa página, você vai ter todas as informações sobre o arquivo que você tá utilizando, tá? Então, é importante que antes de você baixar qualquer arquivo aqui da Invato, você dê uma olhada nessa descrição, porque geralmente ela te dá informações importantes pra que você consiga utilizar aquele arquivo, aquele efeito de forma correta. Então, ele utiliza as versões em que ele foi testado, em que ele foi utilizado, o que vai acontecer, o que precisa no teu arquivo, qual a configuração correta do teu arquivo, pra que você consiga obter aquele efeito, tá bom? Então, é importante que você sempre dê uma olhada aqui nessa descrição pra ver se você tem as configurações necessárias, tá bom? Ele te diz também aqui tudo o que você vai receber. Olha só, eu vou clicar aqui em baixar e ele vai me perguntar qual é dos meus projetos que eu quero utilizar esse arquivo. Eu só preciso fazer esse cadastro aqui uma vez, se você vai utilizar a Invato pela primeira vez, você vai ter que criar uma descrição rapidinho, vai ter que criar esses projetos aqui, tá? Onde você vai adicionar esses arquivos. Mas você só vai fazer isso uma vez, não vai precisar ficar repetindo isso aí sempre, tá? Depois que você fizer uma vez, vai estar armazenado, tá? Como eu já tô logado na minha conta e já salvei esses projetos aqui, eu vou colocar aqui, vou marcar como Projetos Rafael e vou clicar em Adicionar e Transferir. E pronto, ele já vai começar o download imediatamente, tá vendo? Ele já carregou aqui, eu vou clicar aqui e vou pegar aqui esse arquivo, tá? Muito bem, olha só, o arquivo já tá aqui, tá? O arquivo que foi baixado, ele vai vir compactado, eu vou clicar com o botão direito e vou descompactar, né? Dependendo de como você tem aí no seu computador, eu vou clicar aqui em Extrair Tudo. Clicar em Extrair e pronto. Ele já extraiu aqui, ele já descompactou o arquivo, a pasta que vem à ação. Essa daqui eu já posso eliminar, então eu vou me livrar logo disso aqui e pronto. Só preciso dessa, tá? Muito bem, eu já tô com o arquivo aqui agora na minha máquina e eu vou agora partir para o Photoshop. Eu já tenho a imagem aqui selecionada, tá? Que é essa imagem aqui desse rapaz, até eu peguei essa aqui justamente porque tem um espaço legal aqui ao redor, não tem nenhum fundo aparecendo, então acho que vai ficar mais interessante pra você visualizar o efeito, tá bom? Então, mas eu recomendo que você utilize uma imagem assim, né? Mas se você quiser utilizar outro tipo, com fundo, fica a seu critério. Mas a gente vai utilizar essa imagem aqui como referência e ela vai estar também disponível aí pra download, pra você poder fazer esse tutorial seguindo o meu passo a passo, tá? Vou fechar aqui. Olha só, um detalhe bem importante que eu quase ia esquecendo é que essa ação aqui, ela é... Ela só funciona na versão em inglês do Photoshop, tá bom? Então, quando você for baixar alguma ação lá da Envato, é importante você verificar em qual idioma que ela funciona. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link pra instruções de como que você faz pra mudar o idioma do seu Photoshop, tá bom? Muito bem, com isso dito, eu vou agora pegar a imagem que eu escolhi, né? E vou clicar e arrastar ela pra dentro do Photoshop. Clico aqui e arrasto ela pra dentro do Photoshop. Muito bem, agora eu vou criar uma nova camada acima dessa daqui. Então, eu vou vir aqui em Layer, New, Layer. Esse Layer eu vou renomear ele como Brush, tá? É importante que você siga exatamente esse espaço, porque senão a ação não vai funcionar, tá bom? Você deixa ele com essa mesma configuração que tá aqui e clica em OK. Então, quando a gente fizer utilizar a ação, ela vai procurar esse Layer aqui. Então, se ele não tiver esse Layer com esse nome, não vai dar certo, tá bom? O que a gente precisa fazer agora é selecionar, é marcar aqui com o Brush a área que a gente quer que aplique o efeito, tá bom? Eu vou clicar duas vezes aqui na camada, nessa caixinha de cor aqui, tá? No seletor de cor. Eu vou colocar aqui a cor vermelha pra ficar mais evidente. E vou clicar em OK. Aqui na barra lateral, eu vou escolher a seleção, laço magnético, e vou selecionar mesmo, sem muito detalhes, eu vou selecionar a imagem do meu objeto que eu quero que seja aplicado o efeito, que no caso aqui é o rapaz, tá? Então, eu vou clicar em Arrastar aqui, ó. E automaticamente, o laço magnético vai pegando aí as arestas, né? O contorno do meu personagem, do meu objeto que eu quero utilizar o efeito. Então, eu venho contornando ele aqui, contorno ele inteiro, até fechar. Feito isso, eu vou clicar agora aqui em Shift F5, e aí eu vou preencher ele com cor. Vai aparecer essa janelinha aqui, e vai me perguntar como eu quero fazer esse preenchimento. Eu vou deixar a opção marcada aqui de Foreground Color, que vai colocar a cor do primeiro plano aqui, tá? Dessa minha caixinha de cor. Deixo no modo normal, opacidade em 100%, e clico em OK. Pronto, ele vai ficar assim colorido, eu já posso cancelar essa seleção aqui, eu vou clicar em Ctrl D, pra cancelar a seleção, e pronto. Agora, eu vou clicar aqui, eu vou abrir a caixinha de ações, né? Então, eu vou clicar aqui em Windows, e vou clicar aqui em Actions. Aí, o que você vai fazer? Com a janela de ações aberta, né, e Actions, você vai vir aqui nessas três barrinhas aqui no cantinho direito, vai clicar sobre ela, e vai clicar aqui em Load Actions. Aí, você vai localizar a pasta, onde tá aquele arquivo, ó. Eu vou localizar lá a pasta, né, com o arquivo que a gente baixou. Ó, você vai ter que encontrar esse arquivo aqui, ó, Pixellated, e clica em Load. Pronto, ele já carregou. Eu vou clicar aqui nessa setinha pra expandir, porque aqui tem um detalhe importante. Ele vai mostrar aqui, pra qual direção que você quer adicionar o efeito, né? Se é pra esquerda, se é pra direita, se é pra cima, se é pra baixo, se é no meio, tá? Então, a gente vai fazer o efeito jogando para a direita, tá? Então, eu vou até arredar aqui um pouquinho a imagem, porque a gente precisa ajustar ela. Por quê? Se eu vou colocar o efeito pra cá, é interessante que eu tenha um pouco mais de espaço aqui pra esse lado, né? Pra colocar, pra fazer a aplicação do meu efeito antes de utilizar a ação. Então, pra fazer isso, eu vou vir aqui, Imagem, Canvas Size. Aqui, eu vou aumentar em mais mil pixels a largura da minha imagem, tá? Então, ela tem 5.760 pixels de largura. Eu vou adicionar aqui o número 6, pra ela ficar com 1.000. Aqui nessa âncora, eu vou dizer pra que lado que eu quero que expanda, né? Pra que lado que eu quero que aumente a minha tela. Então, eu vou marcar bem aqui, ó. Que aí, eu tô indicando que eu quero que ele aumente pra cá, para o lado direito. E aí, eu vou clicar em OK. Tá vendo como ele aumentou aqui, ó? Veio mais tela pra cá, pra... Pro lado direito da imagem. Se você quiser colocar mais, ainda dá pra colocar mais. Dá pra aumentar mais. Pode colocar 2.000 pixels a mais, enfim. Eu vou selecionar aqui a camada de Background. Vou selecionar aqui também agora a ferramenta de seleção retangular. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa área bem aqui, ó. No meu plano de fundo, tá? Com ela selecionada, eu vou dar um Ctrl T. E agora, eu clico e arrasto segurando o Shift, ó. Pra preencher, né? Essa parte que ficou visível aí de baixo. Clico aqui na... Nessa... Nessa certinha aqui, pra... Pra confirmar a minha edição. Tá? E vai ficar só a marcação aqui da seleção. Eu vou dar um Ctrl D pra cancelar a seleção. E pronto. Ficou a minha área. Já tá pronta aí pra receber o efeito. Beleza? Eu já carreguei ele aqui nas ações. Tá vendo? Olha essa pasta aqui que tá escrito Pixelated. E aqui, eu vou ativar a ação que vai criar o efeito pro lado direito, ó. Vou expandir aqui pra você ver, ó. Que tem todos esses passos que ele vai cumprir pra minha ação ser realizada, tá? Vou fechar aqui, ó. Então, eu seleciono aqui a pasta que está escrito Write, né? A opção Write. E aí, eu vou clicar nesse Playzinho aqui, ó. Nesse símbolo de Play aqui na janela de Actions. E aí, ele vai iniciar, tá bom? Pronto. Eu só preciso apertar aqui e você vai ver que a ação vai começar automaticamente. Bora lá. Vou clicar aqui e vai começar. Presta atenção. Então, tá aí, criativo. Olha só o nosso efeito aplicado já com a ação finalizada. Olha só como fica bem legal. Dá um efeito muito bacana, como se os pixels da imagem tivessem saindo, tivessem se fragmentando, né? Fica um efeito muito legal, muito criativo, que abre margem aí pra uma série de criações bem interessantes, tá bom? Então, criativo, dá pra você ver que esses arquivos que a Invato oferece, eles são muito legais e muito eficientes. Tipo, pra muito trabalho. Isso poderia levar muito mais tempo se você tivesse que fazer ele passo a passo, né? Cumprindo todas essas etapas aí. Mas, já tem uma ação, uma pré-definição que facilita o nosso trabalho, tá bom? Muito bem, criativo. Então, isso foi pra você ver mais uma vez as opções bem legais que a Invato te oferece. E uma grande novidade que tem atualmente na Invato é que você pode testar ela gratuitamente, tá? Então, dá pra você acessar, baixar os arquivos que você quiser testar, experimentar. E, legal, eles vão continuar com você, tá bom? Então, clica no link que tá aí na descrição do vídeo e acessa por esse link que você vai poder fazer um teste gratuitamente. E vai também poder baixar o mesmo arquivo que eu mostrei aí no nosso tutorial de hoje. Vai poder experimentar ele e muitos outros e ver quanto a Invato pode te ajudar, tá? Você pode fazer esse teste gratuitamente, baixar os arquivos que você quiser. Mas, na real, cara, eu te recomendo que você assine a Invato porque realmente é uma mão na roda. Tem muito mais coisa que você não pode nem imaginar o quanto de facilidade que a Invato oferece. Te poupando muito tempo, muito trabalho que seria abraçar ou de coisas que já estão prontas que você pode adicionar como parte do seu projeto e fazer seus projetos ficarem muito mais elegantes, muito mais atraentes, né? Então, tem muita coisa aqui que pode levar o seu projeto pra outro nível, tá? Basta você saber utilizar e utilizar de forma criativa, né? Bom, criativo, então é isso, tá? Eu espero que você tenha gostado de mais essa dica, de mais esse tutorial. Então, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir o vídeo pra nos ajudar, pra nos fortalecer. E se você quiser ver mais conteúdo assim, eu vou trazer mais, vou trazer mais ações da Invato aqui no próximo vídeo. Mas, pra isso, eu preciso que você se inscreva no canal. Assim, você vai ser notificado assim que eu publicar esse vídeo, beleza? Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa que, de repente, eu deixei passar aqui? Coloca aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, beleza? Então, é isso daí, criativo. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho